Esse game é tipo estelares? Não, não, Akito. Assim, tem uma pegada sci-fi ala estelares, só que ele é um 4X, cara, ele é um 4X. Dá pra parecer um pouquinho com estelares, mas é um pouquinho mais complexo, tá? Eu vou tentar aqui... Galera, eu sei que tem muita gente que não acompanha essa série, porque não entende a mínima ideia do que eu tô fazendo na tela. Sei lá, quando eu abro o design aqui, por exemplo, que eu abro aqui o design de uma nave militar e começo a adicionar e remover coisas aqui, tá vendo? Cada um desses negócios e tal, o cara fala, cara, o que o Akka tá fazendo? Que porcaria é essa? Eu vou tentar explicar o máximo possível aqui. Se vocês estiverem com dúvidas, por favor, deixem aí... Pode comentar, eu vou interagir com vocês normalmente, gravando o episódio, tá? E eu vou tentar, inclusive, tirar essas dúvidas pra tornar um jogo mais plausível pra vocês, tá bom? O que que é Distant World, galera? Eu... Sem focar na história de background, porque ele tem uma historinha de background e tudo mais... Distant World, basicamente, ele é um 4X. O que que é um 4X? É um jogo, lá, Civilization, que você começa com uma cidade e daí você vai expandindo pra mais cidades, certo? Civilization é isso. E depois vem a fase de conquistar recursos, pegar esses recursos, explorar esses recursos e, por último, a fase de guerrear contra os seus inimigos, certo? Jogos 4X são isso. Eu tô explicando o que que é um 4X. Então, como que o Distant World se enquadra nisso? Distant World é um jogo sci-fi. O que que é sci-fi? Porque ele tem essa pegada, lá, Star Trek, enfim, lá, Estelares. E, em particular, você faz a mesma coisa. Você começa com uma colônia só, um planeta só, tá? Você tem um planeta só. Nós começamos aqui, não foi nem com esse planeta aqui, foi com esse aqui, ó. Nós começamos com esse planeta aqui, com a Wacardia. Eu acho que dá pra vocês verem aqui o nome, né? Espero que dê. E daí, nós fomos explorando recursos, buscando tecnologias, fazendo rompimentos tecnológicos e tudo mais, pra conseguir explorar o mapa inteiro e colonizar muitas outras coisas. Então, qual que é a pegada? A primeira pegada do Distant World é, cada objeto, cada... como que eu posso falar isso? Cada corpo no espaço, será que eu posso falar isso? Pode ser que ele apresente algum recurso. Por exemplo, esse planeta aqui, ó, que há dia 8, esse planeta aqui, ele tem hélion, tá vendo? Ele tem 41% de hélion. Então, a ideia, a pegada é você tentar trazer a maior parte de recursos pra você, pra você se fortalecer utilizando esses recursos, tá? Obviamente, você tem que escolher o que que vale a pena minerar, o que que não vale a pena minerar, que se fala minerar, tá, galera? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma basezinha de mineração, tá vendo? Mining Station, tá aqui. Porque aqui eu estou minerando a... dá pra vocês verem? Dá, não dá? Acho que dá. Aqui eu estou minerando aço, iridium e lead, tá vendo? Eu não me lembro da tradução exata agora de cada uma dessas coisas, então eu vou falar o nome em inglês aqui mesmo, tá, galera? E olha as porcentagens, 68%, 76%, 55%, ou seja, em questão de porcentagem, tem bastante recurso nesse planeta, então é um planeta que eu decidi que vale a pena colocar uma Mining Station. Por que que você tem que decidir isso? Porque, obviamente, construir uma Mining Station gasta dinheiro, e manter ela também gasta dinheiro, tá? E aí vem a outra pegada do jogo, que eu acho que é uma pegada, assim, extraordinária, tá? Esse jogo brilha muito nesse esquema, que é isso aqui, ó. No jogo, existe a economia do Estado e existe a economia privada, tá? Em particular, você consegue dinheiro de algumas formas diferentes, mas a principal fonte de renda que você consegue pra você fazer suas naves militares, construir coisas e tudo mais, pra você ordenar essas coisas, a sua principal fonte de renda chama-se taxa, chama-se imposto, tá? Então tem toda uma pegada pra você equilibrar a quantidade de imposto que você tá cobrando, com a felicidade da sua população, porque quanto mais população você tem vivendo no seu planeta, quanto mais o setor privado gera dinheiro, quanto mais ele gera dinheiro, mais ele paga taxa, então tem todo um equilíbrio aqui que eu não vou entrar em detalhe agora, mas a situação é, você tem um setor privado que ele funciona sozinho, tá? E você quer esse setor privado bem forte, porque quanto mais forte ele tiver, mais forte você também tá, tá? Isso aqui brilha bastante. E por que brilha bastante? Se eu entrar aqui na parte de design, galera, tentem não pegar nos detalhes, tá? Pega no que eu tô falando aqui, tá? Não se atentem aos detalhezinhos aqui, eu posso ir explicando isso depois. Mas o ponto é, aqui no design de naves, de bases e coisas desse tipo, você faz o design para, por exemplo, naves do estado, tá vendo? State ships, ou você faz para o setor privado, tá? Private ships. Porque as private ships, não sou eu que construo para mim, é o setor privado que usa essas naves, tá? E onde ele constrói essas naves? Eles constroem essas naves no meu porto. Então, é um jeito de ganhar dinheiro, é justamente você fazer uma nave, né? Ou atualizar a nave, e o setor privado ter que construir essa nave utilizando o seu porto. Você ganha um pouco de dinheiro aqui. Não é o principal, mas como eu disse para vocês, tem vários jeitos, esse é mais um. E o ponto é, essas três primeiras naves aqui, por exemplo, são naves de carga. Elas só carregam o recurso de um lado para o outro. O ponto é, ok? Você quer ter boas naves para o setor privado, naves rápidas, naves que não morrem em um só disparo do inimigo, coisas desse tipo. Mas você também, no geral, quer ter uma nave com a manutenção baixa, porque você não quer que o dinheiro do setor privado seja gasto com essas coisas exatamente, com manutenção, certo? Você quer que a maior parte desse dinheiro, que ele lucre bastante, porque quanto maior o lucro dele, mais ele te paga a taxa, entendeu? Então, tem umas situações assim. Aí tem nave de passageiros, de pessoas de um lado para o outro, que tem pessoas indo para um lado e para o outro aqui o tempo todo. E tem algumas naves também mineradoras, por exemplo. E você tem algumas bases, as bases privadas. Basicamente, você tem dois tipos de bases. Bases que conseguem minerar gás e bases que conseguem minerar minério. E junto com essas duas, você pode ou colocar o elemento de mineração de coisas de luxo, ou não colocar. Falando bem por cima para vocês, não se atentem a esses detalhes. E você tem também as naves do setor privado aqui, que são naves militares, naves de exploração, naves de colonização e naves de construção. Para que serve a nave de construção? Justamente para construir uma mining station num planeta, para você pegar um recurso de lá, coisas desse tipo. Naves de colonização, o nome já fala, para você conseguir colonizar outros lugares. Naves de exploração, também o nome já fala, para você conseguir explorar outros lugares. E as naves militares são naves de combate. E você tem aqui também as naves, aliás, as bases do setor privado. O que são essas bases? Geralmente são spaceports, tá? São portos espaciais que você geralmente tem numa colônia ou na sua... Você geralmente tem nos planetas que você está habitando. Você coloca isso. Você tem um resort base, que é um lugar onde a galera vai para passar umas férias e coisas desse tipo. Você ganha dinheiro com isso. E você tem também a resource station, que é o lugar de pesquisa. É o lugar onde você gera pesquisa. E aí entra a outra grande pegada do jogo, né? Que em todo jogo 4X praticamente tem isso, que é pesquisa, tá? Você tem três categorias de pesquisa. Armas, energia e construção e high-tech e industrial. E você tem isso aqui que determina a quantidade de pesquisa que você está fazendo. Tudo isso aqui, galera, tem... Ah, eu tenho que, na hora de construir minha resource station, eu tenho que colocar mais laboratórios assim, etc, blá, blá, blá. Pra você conseguir um potencial máximo de pesquisa. Ou pra você balancear de forma diferente. Enfim, são detalhes dentro do jogo, mas que eu não quero que vocês se apeguem a isso, tá? Isso é pra quem se interessar e depois for jogar o jogo. Obviamente vai ter que saber disso. Mas é importante vocês entenderem o que está acontecendo na tela. Tá bom? Ah, não sumiu não. Tchau. Tchau.